Sexta, nove e meia da noite. A alegria é sua, porque a praça é nossa. Meu amor, que está frio. O que está colocado dentro da minha casa? Nossa, como está duro. Ah, sim. E aí, como é que está? Aqui é que nem morcego, de dia pendurado e à noite dando cabeçada. A estreia do quadro Os Descasados. A praça é nossa. Sexta, nove e meia da noite.